Obrigado, muitas gracias, buenas noches, buenas noches, me disseram que eu posso falar em espanhol sem problemas aqui porque todo mundo entende espanhol, é isso mesmo? Lá na recepção disseram, pastor pode pregar em espanhol que está tudo bem aqui, então eu acho que um dos dias vou ouçar pregar em espanhol porque meu português é assim, daquele jeito, mas eu acho que você consegue entender o que eu estou falando nessa noite, pastor Romero bem me apresentou, diz que eu sou argentino, bom, cada um tem seus detalhes, seus defeitos, suas dificuldades, seus problemas atravessando a vida e bom, eu sou argentino. Mas para melhorar a raça, aí eu casei com uma brasileira, né, e é a Lisley, estamos muito felizes de estar nessa noite, nessa semana bem especial e há semanas, na verdade já há meses que venho orando, pedindo a Deus para que realmente seja marcante na minha vida, na minha caminhada espiritual essa semana e que Deus possa também trabalhar na tua vida, no teu coração quando a gente abra a Palavra de Deus, porque sabe o quê? Eu não tenho dúvidas, eu vou dizer uma coisa assim bem clara aqui para você, Deus vai fazer milagres essa semana, não tenho dúvida disso aí, porque você está vindo e o propósito pelo qual você está vindo é a buscar o nome do Senhor, buscar Ele e Ele vai te falar de diversas maneiras, diversos modos, já nos falou através da música, que foi fantástico e também nos falará de diversas maneiras através da sua Palavra e não tenho realmente dúvidas que Deus vai operar milagres durante essa semana. que por tema tem o primeiro, simples, é uma palavra, mas nos vai falar muito acerca daquele, aquele, dele, do primeiro. E o tema de hoje é o primeiro a perdoar. E eu vou contar uma história, eu gosto de muitas histórias da Bíblia, mas tem uma história que me chama poderosamente a atenção e eu gostaria de compartilhar com você. Você gosta de histórias de amor? Quantos de vocês gostam de histórias de amor? Levanta a sua mão esquerda. Esquerda, muito bom. Só para ver se você está... Esquerda, beleza. Muito bom. Os homens não gostam de histórias de amor? Tem homem que ficou assim, hum... Ah, histórias de amor é bonito. Tem várias histórias de amor, lindas histórias de amor. E esta história me fascina. Eu creio que é uma das histórias mais bonitas da Palavra de Deus sobre o amor. E eu quero compartilhar esta história que fala meu coração. E sem dúvidas vai falar o teu. Abra a sua Bíblia no livro de Oceias. Isso. Você entendeu? Ozeias. Abra a sua Bíblia no livro de Oceias. Capítulo 2. Eu vou ler um texto. Você vai perceber que todos os dias vou ler um texto da Bíblia. E nesta noite eu vou contar esta história que está neste livro. Muitos de vocês conhecem esta história até o cansancio. Já ouviram várias vezes. Mas deixa eu contar para vocês a história novamente. Oceias. Capítulo 2. Capítulo 2. O verso 14. Portanto. Eis que eu atrairei. E a levarei para o deserto. E lhe falarei ao coração. Feche seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Querido Pai. Obrigado Senhor. Obrigado porque nos trouxestes aqui a tua casa nesta noite. Neste sábado tão especial. Obrigado porque hoje vamos começar-se uma jornada muito especial contigo. Eu abri a tua palavra. Senhor fala o nosso coração. Fala a nossa mente. E que nós saiamos deste lugar sem tomar uma decisão muito importante a teu lado. Fica conosco. Ferramate o Espírito em plenitude. Oramos no nome de Jesus. Amém. Esta história. É a história de Ozeias. Está certo assim? Eu tenho a minha corretora. Minha esposa fala assim. Não, não é Ozeias. É Ozeias. Mas gente, muito difícil. Ozeias. Ponto final. Ozeias. É o personagem da história. Quem é Ozeias? Bom, tem dois personagens. Ozeias e Gomer. A Bíblia não nos relata tanto acerca destes dois. Mas eu gostaria de traçar um tipo de perfil destes dois. Primeiro que era Ozeias. Em primeiro lugar, Ozeias era um jovem. E é bonito ser jovem. É fantástico ser jovem. E aqui nós estamos em meio de jovens. Quantos de vocês são jovens? Levanta a sua mão direita. Ok? Até 123, 124 a gente consegue. É bonito ser jovem, verdade? E eu vejo aqui que tem muitos jovens. Gente, você está olhando a nuca do outro. Mas você está olhando os rostos dos jovens. E pensa nos jovens bonitos aqui. Deus teve aqui uma coisa especial aqui com vocês. E reuniu todo mundo em um só local. Jovem. É muito bom ser jovem. Eu me lembro quando eu era mais jovem. Sou bem jovem. Mas quando eu era mais jovem. Eu estava no colégio interno. Conseguia jogar quatro, cinco horas de bola. Futebol, vôlei. Não cansava. Hoje já é diferente. Eu estava no meu quarto. Aqui também tem cama de dois andares. Aqui no colégio. Beleza. Como chama? Beliche, né? Beleza. Eu dormia no andar de cima, né? E então eu conseguia sentar do lado da cama. Dar um pulo e sentar na cima da cama. Epa, você está exagerado. Não, não, sério. E era jovem. Cheio de vitalidade. E jovem é muito bom. Eu sei que era jovem. Segunda característica. O Céias era um jovem romântico. Ai, meninas. Pensa em um jovem romântico. Sim. O livro fala várias vezes. Minhas entranhas estremecem. Meu coração bate com força. E aí ele fala de maneira poética, romântica. Esse era o Céias. Jovem romântico. Meninas, gostariam de namorar um jovem assim, romântico? Sim ou não? Estão tímidas as meninas, é? Sim ou não, meninas? Sim, claro. As caçadas, não. Sim, falam assim, né? Muito bom. Só para conhecer melhor vocês, vamos passar uma semana juntos aqui. Quantos de vocês são caçados? Caçados, levantem a sua mão. Caçado mesmo. Você foi caçado mesmo. Muito bom. E a minoria, né? Quantos de vocês são solteiros? Levantem a sua mão esquerda. Uhul. Beleza. Muito bom. Quantos dos solteiros? Quantos dos solteiros estão namorando? Tem namorado, namorada? Levantem a sua mão. Amém. Deus seja louvado pela tua vida. E quantos não estão namorando? Levantem as suas duas mãos e digam misericórdia, Senhor. Levantem, levantem mesmo. Bora lá, gente. Isso aí. Esta será a tua semana. O Senhor fará um milagre. É. Oceias, jovem, romântico, ops. Presta atenção. Terceira característica do Oceias. Não somente era romântico, se não era um jovem bucólico. Bucólico em português, viu? Bucólico é uma pessoa que gosta das atividades ao ar livre. Imagina assim um jovem subindo num cavalo, andando assim nas pradeiras. Cabelo ao ar livre. Assim era Oceias. Jovem, romântico, bucólico. Quarta característica. Oceias tinha platita. Dinheiro. Vários estudiosos do texto dizem que a família de Oceias teve uma indústria do pão. E então era uma família com posses. Tinha dinheiro. Meninas, gostariam de namorar um jovem com dinheiro, sim ou não? Opa, parece que afirmou com mais força, pastobreia. E ninguém diz que as mulheres são interesseiras, não, né? São detalhes, né? Sim, falaram assim por aqui. Jovem, romântico, bucólico. Oh, meninas, é assim. Você sai, te convida para sair uma noite, depois da semana de oração, ou antes, o que for. Não te leva lá no bairro universitário para tomar um picolé. Não, não, te leva a Campinas, a um restaurante, a Luz de Velas, e diz assim, ei, pensa o que quiser, a conta aqui não é problema, dinheiro não é problema, gente. Já pensou um jovem assim? Romântico, bucólico, com dinheiro, platita. Quinta característica. Segura aí. Segura. Ei, menina, segura aí. Este jovem, ele era aprendado. Gostava de fazer as tarefas domésticas. Sim. Então, ele está acostumado, na sua casa, fazer pão, coisas domésticas. Vocês gostariam de um jovem assim? Com certeza. Sexta característica, a mais importante de todas. Este jovem era espiritual. Claro, era profeta de Deus. Tinha um alcance, uma conexão com Deus muito profunda, aberta. Então, eu posso imaginar as, mais de Israel, dizendo para suas filhas, filha, presta atenção em uma coisinha aqui. Vamos convidar os seios para comer o sábado em casa. Era um partidão. Era um partidão. Quem não queria casar com os seios? E era famoso, era popular. Era como se fosse num colégio aqui, era o jovem mais popular do colégio. jovem, romântico, bucólico, com dinheiro, prendado, religioso, espiritual, famoso, popular. Beleza, quem era Gomer? Bom, a Bíblia não me dá muitas descrições acerca de Gomer. Algo que podemos, com certeza, ver, é que Gomer era uma menina muito, muito, não, mas gente, pensa aí, é muito bonita, linda, maravilhosamente linda, espetacularmente linda, esculturalmente linda, maravilhosa, bonita demais. Essas meninas que você olha e não passam desapercebidas, bonita, linda demais. E tinha uma segunda característica, Gomer não somente era linda, senão também se achava a linda. E a que linda, mas ainda se acha linda, ela gosta de se mostrar, ela gosta de não passar desapercebida, gosta de usar às vezes umas roupas que talvez a água encolhe a roupa e então fica um pouco mais, então em vez de minissai nem saia. Então as pessoas gostam de mostrar seus atributos físicos. Gomer tinha talvez outra característica, ele não tinha uma boa reputação em Israel. É como que as pessoas disseram assim, você conhece Gomer? Gomer não tinha uma boa reputação. Mas agora vocês se perguntarão como é que aconteceu isso aqui? Como será que Oseias namorou com Gomer? Como é que eles se conheceram? Bom, tinha alguns lugares de encontro, existia lá a porta do templo, o serviço religioso, existia também lá na porta da cidade, havia um lugar de encontros, um mercado, eu não sei o que aconteceu, como foi isso aqui? eu posso imaginar talvez Oseias estava ministrando lá na sinagoga e Gomer piscou o olho para Oseias e Oseias ficou bobo, ficou louco, ficou tonto, ficou todo olhando para aquela mulher e disse assim, pronto? E então agora eles começam a namorar e estou me adiantando um pouquinho aqui na história, eles começam a namorar, que legal, que felicidade começar a namorar e vocês sabem que há diferentes maneiras ou perspectivas de olhar para esse texto bíblico, para esta narrativa, alguns mencionam que na verdade aqui existe um homem ao qual Deus pede para casar com esta mulher que seria fornicária, seria uma se prostituiria e claro aparece aí no texto bíblico mas na verdade o profeta iria viver a experiência que Deus já experimentava com o seu povo e então eu tenho uma abordagem onde eu entendo que na verdade Oseias, Gomer já havia algo prévio e Oseias já tinha um amor prévio por essa menina e então esta é a abordagem que eu vou tomar nessa noite e durante alguns dos dias que eu vou falar também do livro de Oseias e Gomer do livro de Oseias então como que se conheceram talvez foi na sinagoga e agora eles começaram a namorar imagina Oseias o jovem romântico bucólico dinheiro platita famoso religioso espiritual casado com a menina mais bonita quem sabe a Miss Israel e os dois estavam lá namorando e era muito bom imagina esse jovem amava essa menina com toda paixão com todo coração com tudo mas ele começa a viver uma experiência um pouco agridoce que é isto por um lado muito feliz por um lado muito contente mas por outro lado é como que havia um zum 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 aí falando de um lado para o outro mas por que será que o profeta de Deus foi buscar uma mulher desse tipo por que não foi em outra direção tendo tantas mulheres em Israel então eu vou ler agora entre linhas sem utilizar uma imaginação doentia que possa desvirtuar o texto bíblico mas eu posso imaginar oceias indo agora para falar com Deus por essa preocupação que ele tem ele tinha um canal aberto com Deus e quando chega para falar com Deus ele diz assim Deus querido pai eu estou namorando ah que bom meu filho vocês acham que Deus ficou feliz ou triste com a notícia feliz Deus gosta que seus filhos namorem amém meninos gosta claro então ele fica feliz imagina perguntando assim você está namorando com quem eu já sabia claro estou namorando com Gomer ah muito bem filho o que você tem visto em Gomer ah pai ela ela é uma mulher muito bonita é muito linda ok meu filho excelente o que mais você tem visto em Gomer ah meu pai ela é ela é muito linda ok muito bom que outras características tem influenciado você para começar a namorar com ela você gosta dela pai ela ela é linda demais pai sabe eu posso imaginar como que ele falando eu amo isso é como se chega a tua filha para você e diz assim pai eu amo eu amo ser garoto eu amo ser rapaz eu amo eu amo eu amo ele muito eu quero casar com ele ok filha mas você está com 14 anos calma vai com então aquela coisa né mas eu amo ele é como uma desesperação por aquilo ei sabe que jovens que estão aqui quando teus pais falam com você não é que ele entra na tua vida e se entrometer e tudo mas eles amam tanto você que ele quer que dê certo as coisas e que não é de errado dá um espaço dá uma moral para teu pai para tua mãe quando eles querem fazer isso e agora então ele diz mas pai eu amo essa mulher então ok meu filho então vai vai caça com essa mulher vai lá caça com ela que legal né quando o pai nos dá a resposta que a gente quer isso é bonito isso é legal isso é importante mas eu não sei talvez como que se não ouviu a segunda parte da frase vai caça com essa mulher e você vai ter filhos da prostituição com essa mulher você vai ter filhos da fornicação mas ele vai e caça caça com essa mulher e eles são muito felizes e sabem lembrem que esta história retrata o amor que Deus tem por seu povo o amor que Deus tem por você e agora eles caçam são felizes e sabem que ela fica grávida eu posso imaginar a alegria quando esta mulher chega para Oseias e diz assim Oseias estou grávida os olhos dele se iluminam é a sua mulher é a sua esposa é a menina que ele ama é tudo pra ele e quando ela diz assim estou grávida que felicidade e ele cuida cuida essa mulher de tudo que ele tinha cuida antes do parto durante o parto e agora nasce e esse é o primeiro filho e seu nome é Jezreel uma das únicas vezes que aparece na Bíblia esse nome e lhe pertence lhe pertence que bom pertence a ele é o filho do Seias do amor que tinha por Gomer mas sabem que Gomer que era essa moça bonita linda ela sai às ruas para se mostrar e quando você sai a buscar aquilo que não perdeu você encontra aquilo que não espera é e não faltou alguém que chegou perto e disse assim Gomer você está tão linda você você está bonita demais e Gomer gostava que as pessoas adoçassem seu ouvido com palavras carinhosas elogios e já foi um e já foi outro e Gomer começa a viver uma experiência fora do matrimônio extra matrimonial mas o relato bíblico me diz que não somente é um amante diz que são vários os amantes que essa mulher tem e essa mulher agora fica grávida um de seus amantes e o amante a deixa diz no capítulo 3 porque sabem o que o amor implica responsabilidade a paixão não a paixão é cega a paixão é espontânea vai e vem mas o amor implica uma responsabilidade que ela não tinha agora fica grávida e vai conversar com ozeias eu já posso imaginar talvez alguma lágrima derramando no seu olho e essa menina chega para falar com ozeias e diz ozeias é assim eu estou grávida os olhos de ozeias se iluminam quando ela diz assim estou grávida e o filho que estou esperando não teu ozeias olha para ela e sabem eu não sei o que você faria nessa situação eu não sei o que eu faria nessa situação mas eu sei o que ozeias fez ozeias olhou para sua esposa para sua mulher e diz assim Gomer eu amo profundamente você eu te perdoo e comecemos tudo de novo a essa altura você poderia dizer assim pastor espera um pouquinho aqui tem algumas coisas erradas o profeta poderia ter largado essa mulher porque não somente foi um amante foram vários inclusive fica grávida de um que não é seu esposo esse é o amante porque não larga é que na verdade aqui esse relato como eu te disse me fala do amor de Deus pelos seus filhos me fala que aqui existe um amor verdadeiro e aqui aparece o primeiro a perdoar aparece ele a perdoar aparece ele a significar de fato o que é o verdadeiro perdão que eu não consigo entender na sua totalidade e as vezes nem consigo experimentá-lo na sua totalidade mas Oseias amou Oseias perdoou e começou tudo de novo o que era Oseias Oseias era um reprodutor fiel do caráter de Deus agora com essa mulher infiel e agora ele cuida essa menina antes do parto durante o parto e nasce e na verdade é uma menina se chama Loruama a desfavorecida mas por amor a ti eu vou cuidar dela e agora Gomer sai às ruas para se mostrar sim parece que o amor de Oseias não era o suficiente para abastecer a sua sede de paixão de amores fora do matrimônio e então essa menina sai a mostrar para as ruas porque quando você sai a buscar aquilo que não perdeu você encontra aquilo que não espera e não falta alguém que chegou perto adosou seu ouvido e começou a falar para ela ela gostava disso e começou a viver novamente experiências fora do matrimônio e várias e mais uma vez fica grávida de um dos seus amantes o amante larga dela e ela vai falar com quem com Oseias e volta para casa e agora talvez são várias lágrimas e Oseias já percebe que a situação está complexa quando ela diz assim Oseias você é um homem bom você é um homem bom mas sabe eu estou esperando um filho e esse filho não é teu esse filho não é teu imaginem a dor deste homem imaginem o coração deste homem eu não sei o que você faria sinceramente eu não sei o que eu faria porque talvez não estou à altura do perdão e do amor verdadeiro que Deus tem pelos seus filhos e possuir esse amor mas eu sei o que Oseias fez Oseias olhou para essa mulher e disse assim Gomer eu amo profundamente você eu te perdoo comecemos tudo de novo o que Oseias estava louco que passava pela cabeça deste homem lembrem que esta história me fala do amor que Deus tem por seu povo porque sabem o que antes de Oseias amar uma mulher infiel Deus já vivia com essa experiência com seu povo e essa mulher infiel é você sou eu se sou eu que tantas vezes Ele me chama tantas vezes Ele me perdoa e eu caio eu erro eu volto no mesmo mas sabe o maravilhoso do perdão de Deus é que o amor de Cristo o amor de Deus não está sujeito a minha resposta porque você o ignora Ele te ama você o rejeita Ele te ama você vira as costas para Ele e Ele te ama te ama sempre Deus ama você e sempre te perdoa e sempre te dá uma nova chance e sempre te dá uma nova oportunidade esse esse é o primeiro a perdoar e cuida essa menina antes do parto durante o parto e nasce o terceiro e seu nome é Loami não é meu povo não do jeito que foi programado não é assim mas eu vou cuidar eu vou amar como se fosse meu beleza história feliz terminou não Gomer sai as ruas para se mostrar mais uma vez e você pode dizer peraí isso aqui não dá para entender isso aqui não dá para entrar na minha cabeça e sim é verdade quando eu olho para mim mesmo às vezes digo assim não dá para entender quanto amor quanto perdão eu continuo machucando a mim mesmo e ferindo o coração de Deus mas ele me perdoa a essa altura do campeonato você pode dizer assim pastor peraí um pouquinho vamos conversar aqui uma coisa aqui já tem justificativa bíblica necessário para se divorciar dessa mulher sim ou não sim claro mas o caminho de Deus não é esse o caminho de Deus é o perdão o da reconciliação porque sabem o que quando alguém se separa quando uma família é quebrantada sofrem não é um casal são gerações são gerações o caminho de Deus é o perdão e a reconciliação eu sei que é difícil o que estou falando aqui eu sei que é bastante complexo o que estou dizendo aqui mas ele o primeiro a perdoar e sai as ruas para se mostrar essa menina e sabem que tem alguns estudiosos do texto que fazem menção de que havia agora um momento onde havia um grupo de estrangeiros na hora no lugar e é bonito ouvir o sotaque do estrangeiro é legal ou não é? gostoso né? eu gostava de ouvir a minha esposa minha namorada na época na época namorada continua sendo minha namorada mas é minha esposa é então quando estávamos na Argentina estudei lá na Argentina com ela eu gostava e ela falava minha amor como está? como está? é legal é gostoso então é bonito isso aí sabe o que? só uma momenta de parênteses eu me lembro que ela de vez em quando me chamava assim eu parece um código entre a gente isso que é legal um dia indo para a biblioteca passou um amigo da nossa assim e ela falou assim ué que é isso aí? não é nosso código? eu fiquei ferido por isso amor mas é bonito né? depois eu entendi né? psiu é é é bonito ouvir o sotaque né? gostoso e agora havia vários estrangeiros e nós chegou imagina um que falou para seu ouvido Gomer você é bonita demais que linda fantástica maravilhosa é Gomer vamos viver uma aventura vamos sair daqui vamos viver a nossa louca paixão e Gomer que não tinha compromisso com nada porque o amor implica responsabilidade a paixão não então ela não estava nem aí com os filhos que eram dela e nem dele eram somente um e volta para casa para arrumar as coisas e começa a arrumar as coisas quando quem chega em casa o Seias ei vamos de viagem? não eu vou você fica eu vou dizer uma coisa para você o Seias você é um homem bom eu sempre disse assim e agora algumas frases que as vezes os casais dizem quando estão por se separar mas não tenho dúvidas que você vai encontrar alguém que te faça verdadeiramente feliz mentira não porque a pessoa tem o olho somente para você ele prometeu amor para você então agora veja no capítulo 2 no verso 2 que o Seias fala não no seu nome diz assim ei os filhos vá lá falem com sua mãe para ela não ir embora pelo menos se ela não tem uma afeição por mim mas pelo menos por vocês mas esta mulher pega tudo até o dinheirinho sabia que estava onde guardado pega as coisas e cai fora e vai lá viver essa aventura de amor e começa a viver essa aventura de amor e está longe quando o Seias é quem fica em casa com os filhos com os três dois não eram dele mas ele amava esses meninos porque era tudo que ele tinha pela esposa que era o amor da sua vida e sabe o que acontece aqui é algo incrível o relato bíblico faz menção que o Seias começa a armar agora uma estratégia para reconquistar o amor da sua esposa pastor já está bom já está bom para que imagine falar para Deus isso aí já está bom é que sabe o que quando Deus olha para Israel ele não quer dizer assim agora vou trocar de Israel vocês não estão dando certo então vou trocar de povo não não é que funciona assim Deus queria mudar Israel mudar seus corações não é que pega você assim e diz assim ah você me rejeita você peca você erra você se distancia de mim então ponto final vamos para outro não Deus nunca vai desistir de você jamais porque ele somente tem olhos para você como único e agora ele começa a pensar em como reconquistar o amor dessa mulher ele diz assim eu vou levar ela para o deserto eu vou lhe falar ao coração o deserto era o lugar dos amores a lua de mel estava lá naquele lugar era no lugar do deserto onde Deus tinha manifestado a seu poder os seus atos mais portentosos e gigantes agora ele diz assim vou levar para o deserto talvez lembre dos melhores momentos da lua de mel eu vou levar cachos de uva para ela cachos de uva sim vocês gostam de que meninas chocolate rosas flores a minha esposa gostava muito de flores gosta de flores aí nos jardins da universidade adventista del plata de vez em quando sumiam algumas flores com um destino importante ou seja diz assim eu vou levar cachos de uva era o que mais gosta e eu vou falar isso para ela eu vou dizer isso aqui e ela vai voltar para mim ela vai voltar para casa imaginem tudo o que ele faz agora ele pega vende o pouco que tem pega 15 peças de prata e um homem e meio de cevada e vai lá buscar essa mulher vai até aquela cidade onde ele já sabia que ela estava alguns dizem que ela se tornou uma prostituta do templo já pensou a miss Israel a bonita a maravilhosa objeto de toda a sua atenção agora está sendo vendida com uma escrava você entendeu vendida em um mercado de escravos como uma escrava suas carnes macilentas magras podres desgastadas pelo pecado seus amantes já foram embora o dinheiro acabou e a dor ficou e o arrematador diz assim ei alguém dá alguma coisa por essa mulher e a voz ecoava por aquele auditório aquele mercado e ninguém falava nada alguém dá alguma coisa por essa mulher nada alguém dá alguma coisa por essa mulher e se escuta e se escuta e se escuta do corredor final eu eu dou tudo eu dou tudo por ela eu dou tudo por ela ela talvez levanta a cabeça ele agora olha pra ela e diz assim filha minha esposa minha mulher eu amo você eu te perdoo eu te perdoo e comecemos tudo de novo ele não pagou 15 pesos de prata e um homem e meio de cevada por você levantou seus braços suas mãos foram perfuradas e pagou o preço do perdão para que eu e você tenhamos vida para que eu e você tenhamos perdão ah meu senhor como eu preciso aceitar esse perdão como eu preciso saber perdoar é um dom não emerge não vem de mim mesmo chegar para outra pessoa e dizer eu te perdoo até de boca a gente pode falar mas do coração por isso por isso amo ele por isso amo ele porque o primeiro a perdoar com todas as maiúsculas dizendo eu amo você comecemos tudo de novo eu não sei que tipo de semana você teve ou como você veio a casa dele hoje mas uma coisa certa Deus quer restaurar a tua vida dignificar você erguer a tua cabeça e não importa se você esteve longe ou talvez você entende que está perto mas há detalhes na tua vida que ainda precisam ser mudados ele nessa noite diz eu te perdoo eu te perdoo e comecemos tudo de novo esse é o amor e esta é a mais linda história de amor da Bíblia é a tua história e a minha história eu quero fazer um convite muito simples para você será que algo que você precisa dizer para ele Senhor me perdoa eu errei eu falhei talvez não esteve andando contigo da maneira que o Senhor tenha gostado ou me procurado e eu tenho desviado meu olhar não tenho deixado que o Senhor seja o primeiro eu quero receber esse perdão e também você talvez precisa perdoar alguém não sei como você vai fazer saindo daqui e otorgar esse perdão que é libertador se você precisa disso se sente no profundo seu coração deixar que ele seja o primeiro a perdoar e te ensinar a perdoar você pode se ajoelhar você pode ficar em pé da maneira que você achar melhor mas não deixe passar esse momento para ouvir mais suavemente ainda a voz de Deus te dizendo eu te perdoo comecemos tudo de novo se você quer tomar essa decisão de alguma maneira fique em pé e joelhos eu vou me ajoelhar mas é algo pessoal se você quer fazer isso eu vou te dar um minuto para você falar com Deus abrir seu coração é uma semana de oração você conversar com Deus do universo e depois eu vou apresentar a igreja diante dele que está no seu coração nossa alma no mais profundo do nosso ser fale para ele alinhe a sua vida com ele receba o perdão do nosso ser Querido Pai Que bom que o Senhor nos trouxe aqui hoje A gente precisa ouvir a Tua voz Precisamos escutar essa que é a mais linda história de amor De Jesus por cada um de nós Pai, eu não sei o que está no coração De meus irmãos Não sei o que está no meu Mas diante de Ti, Senhor Ajoelhados, em pé Ou diante de Ti, como estivermos Nós chegamos confiadamente a Teu trono De graça Para receber perdão Queremos começar essa jornada dessa semana Aceitando esse perdão Que nos restaura Que nos dignifica E ao sentir Teu abraço, Teu carinho Senhor, colocamos tudo o que somos diante de Ti Te entregamos tudo o que temos Talvez um coração podre Porque assim que somos Mas o pior que nós temos O Senhor faz o melhor Que é o perdão e a restauração Pai Aceita O nosso coração Aceita a nossa entrega Porque nós aceitamos Aceitamos por completo o Teu perdão E se há necessidade, Senhor Talvez de vários de nós De exercer Inclusive hoje já Para alguém esse perdão Que possamos ir E perdoar Recebemos esse dom Te recebemos em nossa vida Colocamos Tudo O que nós somos diante de Ti Porque o Senhor É o primeiro E na pessoa de Jesus Que oramos Amém 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 Abraça a pessoa que está de seu lado Diga feliz sábado Jesus ama você Deus te abençoe